É, meus amigos, rolou traição aqui. O que aconteceu nesse episódio? Shiori foi lá, beijou o protagonista, a Akari tava lá com o Tenjin, rolou troca de casais, que coisa, hein? Vamos falar sobre tudo que aconteceu nesse episódio, porque, olha, tá aqui oficialmente aberto a disputa pelo protagonista, hein? A Shiori foi pra cima, não quer mais ficar na retaguarda, já foi lá, lascou um beijão no Prota, a Akari também já decidiu que vai lutar pelo protagonista, então aqui, ó, tá aberta a disputa oficial agora, hein? Não tem mais dúvidas, elas sabem o que quer e o negócio vai ficar louco. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vamos falar o que tudo rolou nesse episódio 11 de Hufujiu. Fala, galera, sejam bem-vindos ao outro vídeo, meu resenha e meu sué, vamos lá pra tudo que rolou nesse episódio. Porque, olha, uma coisa me chamou a atenção, uma quebra de expectativa e de clichê. Por que quebra de clichê? Bom, a gente viu ali que eles se formaram duplas, né, que é algo que acontece em vários animes, aquele episódio, né, ai, vamos ali pro meio da floresta, vamos ficar sozinhos, pode acontecer alguma coisa, e até aí, tudo bem, é normal, isso acontece em vários animes, é até clichê. Só que o anime, ele quebrou um pouquinho a expectativa de quem estava assistindo e como. Bom, as duplas formadas foram o Jiro e a Shiori, né, através ali do amigo do Jiro, formou ali uma aliança com a amiga da Shiori, e aí eles acabaram mexendo os pauzinhos e fazendo com que essa dupla fosse formada, e aí o Jiro, pensando também na cara, e já fez ela formar a dupla com o Tenjin. E aí, cara, a gente vem na quebra de expectativa. Por quê? Formam-se as duplas, eles vão ali pra floresta, e aí nem foca muito o que aconteceu ali com o Jiro e com a Shiori, né, porque parecia que aconteceram várias coisas no meio desse caminho. E não acontece aí, acontece depois. É por isso que acaba quebrando um pouquinho o clichê. Porque depois que eles acabam voltando ali, eles fazem toda aquele tour ali pela floresta, eles ficam sabendo que a cara acabou perdendo o celular, e nesse processo ela tá ali perdida. E o Jiro, que poderia ter voltado ali pro acampamento e tal, ele decide procurar ela. Ele tá preocupado com ela, e o melhor, ele tá irritado com ela. Porque ele tá irritado devido aos ciúmes. Ele fica imaginando ali os dois sozinhos, perdidos, porque todo mundo começa a falar, ah, mano, eles tão ali curtindo. Antes do Tenjin, é claro, ligar ali pra eles. Mas então ele fica pensando, pô, eles tão ali perdidos na floresta, como assim? Aí todo mundo começa a falar, ah, eles tão se divertindo ali, deixa eles sozinhos e tal. E aí isso incomoda o Jiro. O Jiro fica putaço, o Jiro fica realmente irritado com a possibilidade deles realmente estarem se divertindo. Então, aquele ciúme toma conta dele e ele pensa, ele se lembra de uma frase que a Akari falou pra ele, né? Que ela disse ali pra ele que ela tava irritada com um monte de garotas em volta dele, e ele que meio que entende agora o sentimento dela em relação àquilo. E ele sente ciúmes. E ele se sente irritado por causa disso. Então ele vai ali na procura da Akari e você fica pensando, pô, eles vão se encontrar, ele vai acabar encontrando ela, e aí vai ter toda aquela cena, aquela dramatização no meio da floresta, vai rolar uma cena entre os dois, o que é bem clichê. E o que parecia bem óbvio para o que o episódio tava propondo. E não, acontece completamente diferente. O Tenjin chega ali na Akari, encontra ela, e o Jiro acaba encontrando o celular. E a transição foi perfeita aqui, tá? Porque a gente tem ali um momento de transição do Jiro encontrando algo que você acha que é Akari, e a Akari dizendo, Jiro, porque chegou alguém ali. Então você na hora fala, pô, o Jiro encontrou Akari. E não, essa transição foi perfeita. Então, parabéns ali para a direção que acabou enganando todo mundo. E aí, naquele momento, aparece ali o loirinho, né? E naquele momento também faz uma transição, mostrando que o Jiro encontrou o celular da Akari e não ela. E aí o que acontece? Quem aparece ali para encontrar o Jiro é a Shioni, né? Que fala que a Akari já encontrou ali o Tenjin. E aí, cara, rola também uma sensação de mal-estar no Jiro. Porque ele tá assim, sabe, irritado. Como assim ele encontrou ela? Era para vir encontrar ela. Então ele cria na cabeça dele que o Tenjin é aquele cara perfeito que foi lá e fez algo que ele não teve a capacidade de fazer. Que ele encontrar ali Akari quando ela precisava de ajuda. Então isso deixa o Jiro mal. Mas ao mesmo tempo, a Shioni usa essa oportunidade do Jiro estar meio mal para falar, olha, você não é um cara inútil, você não é um cara idiota, você é um cara gentil e tal. E aí ela vai para cima, fala sobre o beijo deles, que ela não para de pensar naquilo. E ela avança, cara. Ela avança ali para cima dele. Já tinha rolado ali meio que uma confissão, né? No qual ela fala que ama muito ali o Jiro por ele ser gentil e tal. E o Jiro fica na dúvida se ela realmente se confessou, se não confessou. Então já fica aquele clima no ar. E agora a Shioni está com o dane-se. Ela sabe muito bem que a Akari conhece muito o Jiro, que ela tem muitos momentos do qual a Shioni nunca imaginava ver ali o Jiro, mostrando algumas expressões, mostrando um lado que ela não conhecia ainda. Então rola tudo isso na cabeça da Shioni, que fica ali com ciúme, fica ali com inveja da Akari. E a mesma coisa acontece com a própria Akari, que tem também o ciúme, que tem essa coisa do o Jiro não gosta de mim, gosta da Shioni. E o legal é que o Tenjin acaba falando, olha, eu já percebi que você gosta dele. Desculpa por não ser o Jiro ali chegando para te salvar e tal. E aí a Akari fica toda envergonhada, porque mostra que ela está pensando o tempo inteiro no Jiro. Inclusive quando eles estavam ali na floresta, ela estava pensando no Jiro. Quando ela toca ali na mão do Tenjin, ela fica pensando nas mãos do Jiro. Então ela não está mais focada nele. Ela fala até para ele que ela gostava dele e tudo mais. E o Tenjin é um cara fantástico, porque ele já joga lá na lata, olha, você gosta dele, não sei o que, eu sabia que você gostava de mim. Aí ele explica um pouco da história dele, que ele pegou inclusive a mulher que ele gostava no flagra com o outro. É claro que para a gente que está vendo o anime, e eu vou falar para a gente que está vendo o anime, porque tem muita gente que vê o mangá aí e já vai querer falar, nossa, porque não sei o que. Então assim, para a gente que vê o anime, a gente ficou surpreso ali com essa história. Então ele pega ali a pessoa que ele gostava na cama com o outro. Engraçado, cara, que essa pessoa que está ali na cama parece muito com a própria Shioni. Não sei se vocês perceberam isso, mas se parece muito com a Shioni, eu fico na dúvida, realmente você não vai gostar da Shioni. Então eu fico um pouco na dúvida em relação a isso. E é claro que tem mais mistérios envolvendo essa mulher e se ele realmente falou a verdade ali. Então ele fala ali para a Kari que ela tem que lutar, que ele vê até a insegurança dela, porque ela sempre foi muito positiva em tudo. E com o Giro é diferente, mostrando que ela realmente está apaixonada e que ela ama o Giro. E a mesma coisa acontece com a Shioni, que acaba patindo ali para cima do protagonista e dá um beijão nele. Logo de cara. Surpreendendo a todos. A gente termina o episódio com a Kari decidindo realmente lutar pelo Giro e a Shioni também mostrando essa determinação ao beijar o Giro. e aí a gente fica numa dúvida do que vai acontecer nessa história, como vai se desenrolar tudo isso, como vai se desenrolar essa disputa e principalmente os sentimentos relacionados ao protagonista. O que ele vai pensar a partir de agora? Porque a mesma Shioni atacando, temos ali também a Kari que vai atacar. Então é uma situação bem interessante e eu gostei muito desse episódio, porque esse episódio desenvolveu várias coisas, inclusive o próprio Tenjin, mostrando um pouco da história dele, do que ele sofreu, de que ele gostava e tal. A gente tem ali o próprio carinha de óculos mostrando um cara bem legal, ganhando reconhecimento ali da amiga da Shioni. Então tem muitos pontos positivos neste episódio, principalmente o lance lá que eles quebram um pouco o clichê de que o Giro não encontra a Kari, mas sim foi o Minami que acaba encontrando a Kari e aí o Giro acaba encontrando a Shioni e acaba rolando aquele beijo e pega todo mundo surpresa, o que é bem legal para fazer com que realmente as emoções turbinem ainda mais e explodem de vez nessa série. Vamos esperar, claro, o 12º episódio. Sabe que no mangá tem muita coisa para acontecer, muita gente que lê o mangá fala nossa, uma enrolação, mas tem que entender o tipo de enrolação que está acontecendo. Eu não leio o mangá, mas é aquela coisa, tem muitas obras que enrolam para caramba, mas tem obras que desenvolvem muita coisa ao longo do tempo. Existem dúvidas, existem triângulos amorosos, mas existe também evolução. E até o momento aqui, pelo menos no anime, o que foi mostrado é evolução, evolução, principalmente relacionado a sentimento. Tanto é que a gente está aqui no 11º episódio e a Kari meio que já decidiu o que ela quer. Existiam muitas dúvidas ao longo desses últimos episódios e agora ela sabe o que ela quer. Enquanto o Giro, sim, ele está em uma posição de dúvida, porque ele tem a garota de infância que ele gostava, sempre gostou a vida inteira e tem uma garota no qual convive com ele e ele acabou criando sentimentos também por ela. Então, sim, a situação do Giro é muito mais complicada do que as duas, que já estão decididas no que ela quer e agora resta saber o que o Giro quer. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele gostei porque ajuda bastante e comenta também, né? Dá aquele engajamento legal, comentando aí embaixo qual a garota que você mais gosta ou o que você quer que aconteça na história e, é claro, as suas expectativas para o episódio 12. Mas é isso, valeu. Até a próxima e fui. Tchauzinho.